As notícias entusiastas de arqueologia, a torre de comando central em Cima León é agora uma atração turística com algumas das ruínas históricas de Médici. Sabe, são poucos os países que gastam tanto em melhorias de infraestrutura. Vocês têm muita sorte por viverem aqui. Viva Médici! 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 MEDici! Médici! Amém. Certo, pra cá. Vem aqui. Bem devagar. Isso, assim. Vamos nessa. Cuidado com a cabeça. Vamos, vamos, vamos. Planeja acionar o transmissor. Destruam! Estou quase acabando com esse incômodo, né? O quê? O armário queima por capricho de um louco. Aí, vamos precisar de uma retirada rápida. Fique aqui. Croteja o helicóptero. Ah, sábio. Muito sábio. Você deve ser egípcio. Rodrigues? Ah, talvez não. Vamos. Eu já trabalhei para o Duravela. Eu já te disse isso antes. É muito perturbador. Ele me prometeu tudo. Fundos limitados, potencial para descobertas revolucionárias. Isso afetou meu discernimento. Eu sei que eu poderia. Não parei para perguntar se deveria. Eu dei tudo para ele, Rico. Tudo. As chaves para o reino. O Bavário pode matar bilhões. Bilhões. E eu seria responsável por cada uma dessas mortes. Agora não. Certo. Vai. Mário, você está vendo isso? O general de Iravelu está pulso. É por causa do Zeno? Não importa a boca. Estamos prontos para isso. Inicie os preparativos para o contra-ataque. Eu voltarei, Dima. Você fica aqui. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rico, esses helicópteros estão atrapalhando nossas tropas. Pode ajudar? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Caiu? O que é isso? 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 O que é isso?